A intenção única e exclusivamente é protelatória, é atrasar, é porque de uma hora para outra os mercados ficaram nervosinhos e aí como aqui há uma submissão, a autoridade monetária tem rabo preso com os interesses do mercado, aí não querem sequer aprovar esse projeto que faz uma revisão, faz uma mínima revisão em relação à dívida dos estados. Repito, ainda não é a revisão desejada, mas como os mercados ficaram nervosinhos e como a autoridade monetária brasileira é refém dos mercados internacionais, aí não querem aprovar o projeto.